Eu tô fazendo a revoada, convoquei as Luciani Proto no bailão, perguntando a todo instante Cadê o novinho do Paulcrud? Sou eu! Eu tenho um vinte e três, tu aceita Pucciani Diga aceito lá Eu tenho trinta, tu aceita Pucciani Eu sou o navio do Pau Grande 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 Cadê a navio do Xerêcão? 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 Fazendo uma revoada, convoquei as fute Vantando bailão, perguntando a todo instante Cadê o novinho do Paulcrunch? 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 Sou eu Cadê o novinho do Paulcrunch? Cadê o novinho do Paulcrunch? Cadê? Cadê o novinho do Paulcrunch? Eu tenho trinta, tu aceita Pucciani, eu sou novinho do Pau Grande, eu sou novinho, sou novinho, sou novinho do Pau Grande Eu sou novinho do Pau Grande, eu sou novinho do Pau Grande Sou eu, sou eu, sou eu Ela é bem novinha e já tem, cadê a xeré? Ela é bem novinha e já tem o xerécão Ela é bem novinha e já tem o Pau Grande, o Pau Grande, eu sou novinho do xerécão Cadê a novinha do Gênecão? 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 Xavax Relevações Vini Seca Respeita As 5 Produções É o nome da firma, bebê E que tá respeitando Só saliu, digo Seu momento, digo Digo Banks Digo Ela é bem novinha e já tem o Gênecão Só tem um e já tem o Gênecão Tem 15 anos e já tem o Pepecão Cadê a novinha do Gênecão? Cadê a novinha do Gênecão? Cadê a novinha do Gênecão? Cadê a navinha do Gênecão? Imagina essa banda aqui na mão DJ do pole Doel 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 Cadê a novinha do Gênecão? F7 Baredão Galera do Gênesco Tudo da música Adobe 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 10 confecções Matar o filme agora Sou eu Sou eu